Olá pessoal, olá a todos vocês aqui, acompanha o canal Orquidário Alberto Orquídeas, sejam muito bem-vindos, vou mostrar para vocês aqui duas florações, uma está aqui, a minha labiata, vamos conhecer daí a rainha do nordeste, né, que está plantando com três frentes floridas, se eu consigo achar todas as três aqui para mostrar para vocês. A primeira já deve estar passando já, se não já caiu, porque eu fiquei uns dias fora e correndo até de saúde, e não deu para observar direito, então, aqui nós temos uma com três flores, uma, duas, três, né, Ela poderia ter vindo com a floração maior um pouquinho, mas, está perfeito do mesmo jeito, ali, outra aqui com duas Tem seu valor, tem sua beleza E, ó, onde foi a outra frente que caiu aqui, já A outra foi aqui, ó, já passou Eu acho que eu mostrei no torno, mês de janeiro deu para ver, então, a outra frente foi aqui, já caiu a floração Um, aqui, uma frente A outra deu duas flores também, duas aqui, quatro com três ali Sete, sete flores no total Assim, aí a labiata, tipo, tanto que, ela está quase que precisando de fazer um replante já, com o cachepô já está Vindo se desfazer E, eu já fiz alguns furos nela E, observando aqui, ó, a traseira aqui já perdeu folha Aqui já está com um bobo já, eu posso fazer limpeza Daqui sem folha O outro lá atrás sem folha Um, dois, três Um total de quatro bobo aqui sem folha, parece Eu acho, né, pode ser feito até que tenha mais Um, dois, três, quatro, mas aí, ó, beleza para vocês aí, ó, curtir de montão Certo? Então, não vou desligar a câmara, afastar aqui um pouquinho E, vou caminhar aqui, que tem um que abriu também por esses dias ali E eu preciso chegar nele Chega nele não, chega nele, né A outra seria essa daqui Também com duas flores Um pouquinho, meio difícil, porque eu também apertado aqui onde ela está Mas, olha Essa aqui é uma carteleia gigas Gigante É uma planta que eu gosto bem dela Até pelo Sua floração, beleza Então, um perfume bem gostoso também E Eu tenho mais dela Diferente Aqui dentro do orquidário Na coloração No formato da flor Também no vegetal Eu tenho várias delas saneadas aqui no orquidário Deixa eu ver se eu consigo contar para vocês Que quantas Duas Três, quatro Cinco Seis ou sete Se não me engano Alguma coisa assim Não tenho certeza agora para finalizar para vocês Mas é seis ou sete Eu lembro que eu Fiz corte em um ali Troquei com uma pessoa E Eu não sei se é traseira que eu vou ficar com ela E você vai Você vai firmar Mas seis eu garanto para vocês Que eu tenho que Essas são minhas Essas eu não troco para ninguém Muito menos vender Eu queria ver Eu queria ver se eu pegava a flor direito para mostrar para vocês Mas a posição aqui está bem Complicada Mas eu acho Eu acredito que dá para vocês verem Espero que esteja mostrando a flor E não a minha mão Quer dizer Eu estou mostrando a flor Estou mostrando mais a minha mão Certo Essa lindeza Eu tenho essa aqui Tem as Aqui as Pétalas aqui Um pouquinho mais firme Tem uma outra Que ela é mais comprida Que isso aqui Bem parecida com a labiata Uma forma De uma Perdão Parecida com a Parecida com a Varneri E até o mesmo Vegetal Essa aqui é um vegetal Um pouquinho mais curto Folhas Folha 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 Cadê ela? Folha grossa Curta A ponta arredondada Larga Né? E já tem uma outra Que tem uma folha Mais comprida Fina Estreita Outra com folha É Lançolada Pode ser uma mistura Também, né? Não vai identificar Às vezes a pessoa Cabe se identificando Tudo com giga Mas Pode ter um cruzamento Apesar dela ser um cruzamento Não é que não sabemos quais E qual é o cruzamento Que levou essa ponta Então Ela Tem variação E foram identificados Tudo aqui Para mim Como gigas Então Era isso Eu queria Demonstrar a vocês Essas duas Belezas aí Que estão floridas Aqui Agradeço a todos Por estar Acompanhando os vídeos E ter ficado Até o final Um forte abraço E até o próximo Se Deus quiser Fui